Eu venho vindo de uma querência distante Sou um goiadeiro e vante Que acela aquela cena O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem do passo lento Porque me espera Tocando uma molhada Eu vou portando estrada Tocando uma molhada Eu vou portando estrada Tocando uma molhada Tocando uma molhada Tocando um velhante Com caprichos e vicente Mostre para esta gente Um planeta salverós Pegue o laço Não se pegue com o meu Chame o cachorro e eu vejo Que essa raiz é perigosa Que essa raiz é который janhão Todos falámos Tiens Quando eu vi V mog 358 Luz Abaná Mit Os Fe Le Eis rap Sou o goiadeiro, minha gente, o que é que dá? Deixa o meu gado passar, vou cumprir com a minha senhora Lá na Baixada quero ouvir a cinema Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá e perdido Ela é culpada, eu vivo nas estradas Ela é culpa, não, eu, 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 eu vivo nas estradas Vai lá Aqui O meu rio tá calmo e a boiada vai nadando Olha quem morneando, Chico Bento corre lá Lá se o mestiço salveio das piranhas Tire o carro da campanha pra viagem continuar Com destino a goiades ao meu erro Deixei-me nas gerais Com destino a goiades ao meu erro Deixei-me nas gerais O meu erro Deixei-me nas gerais Deixei-me nas gerais